Fala aí pessoal, aqui quem falou Rodrigo e vamos para Flamengo e Coritiba, 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Bengão é o quarto colocado com 41 pontos, 20 vitórias para a casa 3 no Chapecoense, já o Coxa é o 18º com 27 pontos e 20 derrotas, 1x0 para o Internacional em casa. O Flamengo quer se manter no G4, o Coritiba quer sair do Z4, jogaço aqui no canal Rodrigo Game 18 e o Flamengo já saiu jogando por aqui. Se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui no canal Rodrigo Game 18. Lá vem o Bengão, bola lançada lá na frente para Marcelo Cirino, vai pregar a marcação, Cirino, escapou de o Teitão, o passe. Marcelo, Marcelo, quem sabe o belo lance tocou para Paulinho, Paulinho Teitão, chega na bola, não conseguiu, Paulinho que marcou um golaço, um golaço contra Chapecoense no último domingo. E lá vem o Mengão com o Canteiros, mandou lá dentro, olha o vacilão, olha o gol do Mengão. Kleber, Kleber gladiador, entra lá, vem o Coxa, bora a bola para Kleber, quem sabe o papaca, o primeiro, olha o gol, olha o gol, olha o gol, salva a zaga do Mengão. O Coxa teve tudo, o Kleber bateu na saída de Paulo Vítor no rebote, salvou, incrível, para mandando para o escanteio. Lamento, jogador do Coxa, vibra a zaga do Mengão, escanteio com o Coxa aqui pela esquerda, ruim na cobrança, mandou lá dentro, uma cabeçada, Paulo Vítor, olha o bate, rebate, tira a zaga do Flamengo. Isso, um pouco que jogaço por aqui, e lá vem o Flamengo, com o Marcelo Cirino, o cara na marcação, tomou o bote, perdeu a bola, o Coritiba continua em cima, Kleber, Kleber gladiador, toma a chegada de Canteiros, perde a bola. Ederson, camisa 10, vem trazendo o Mengão para o ataque, Ederson tocou para Kaique, Kaique perde a bola por aqui, mas Paulinho está ligado, está com tudo, Paulinho levou na linha de fundo, tentou cruzar, me dá batida para o gol, espalma, o goleiro é escanteio para o Mengão. O Flamengo não quer saber de deixar G4, o Coritiba quer sair da zona de rebaixamento, escanteio aqui pela direita, Canteiros na cobrança, mandou lá dentro, Wilson. E o Mengão, Marcelo, lutou o passe, Marcelo Araújo, vem trazendo o Mengão para o ataque, tocou para Kaique, Paulinho marcou o primeiro, salva o Wilson. Salva o goleiro do Coritiba, escanteio para o Mengão, escanteio para o Mengão aqui pela esquerda, Canteiros na cobrança, bola lá dentro, Wilson, firme e forte o goleiro do Coritiba. Poxa, João Paulo, João Paulo verteu aqui da esquerda para o Carlinhos, Carlinhos tomou uma chegada, perdeu para Pará, e lá vem o Mengão. Pará vem trazendo o Mengão para o ataque aqui pela direita, escapou de um, escapou de dois, vai levar na linha de fundo para tentar o cruzamento, tira a zaga do Coritiba, rasga a zaga do Coxa. O Mengão está em cima, está sufocando para tentar marcar o primeiro, pela bola para o Saraújo, tentou a sequência do Lansfield, conseguiu. Apertou para Pará, bola com o Paulinho, Paulinho encarou, vai bater para o gol. Flamengo, Flamengo, Paulinho está chamando o jogo, está chamando a responsabilidade. O Pará roubou a bola, Paulinho livre, encarou por ali, encheu a bomba para estufar o gol do goleirão Wilson, para fazer a alegria da dação rubro-negra em todo o Brasil. Paulinho, para fazer Flamengo 1, Coritiba 0. E agora o Coritiba precisa correr atrás do placar, já o Mengão já pode pensar em ampliar a vantagem, já estamos no finalzinho do primeiro tempo. Lá vem o Coxa trabalhando a bola. E acaba o primeiro tempo por aqui, Flamengo 1, Coritiba 0. E o Coxa vai sair jogando por aqui, pessoal, pessoal, todos, por favor, deixe o like aqui no vídeo, para os vídeos irem com cada vez mais força aqui no canal. Ah, o Rodrigo Game 18, PES 2016 bombando, bombando daqui para frente, só PES 2016. E lá vem o Coxa, quem sabia para marcar o primeiro. O Flamengo trabalhando a bola aqui atrás. Paulinho inverteu as posições, está jogando aqui da esquerda no segundo tempo, o balanço está lá na frente. Kaique brigou por aqui, mas a bola sobrou para Juninho. O janeiro Juninho tocou para Henrique Almeida. Henrique Almeida para Luiz Flávio. Melo, a bola lá na frente, gladiador, bateu para o Kukuk, que golaço! Coritiba! Nossa, que bola para o Kukuk, a gladiador, seis chances para Paulo Vitor. E que categoria, meu filho, de primeira, seis chances para o goleirão. Deixa tudo igual o Coritiba por aqui, Flamengo 1, Coritiba também 1. E lá vem o Mengão para tentar marcar o segundo, não pode pensar em outro resultado se não for a vitória. A concorrência pelo G4 está forte, aperta a marcação, é falta! Falta por aqui, pode ser uma falta boa. Canteiros, Canteiros mandou por aqui, vela bola para o Marcelo Cirino, tocou para o Ederson, bateu para o gol! Mateu para o gol, opa, 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 o que que o Juizão está marcando aí? Expulsão ali, não sei o que foi, que vem, que vai. O Juizão está marcando uma falta! Uma falta aí, quem sabe, pode ser a do gol! Canteiros froteu! Wilson, firme o goleirão do Coxa! Paulinho, Paulinho está vindo aqui atrás buscar a bola, mas perdeu para o Lúcio Flávio! Luiz Flávio, pegou para a Kleber! Pelo giro, bateu para o gobalo, Vitor! Olha o Coxa, olha o Coxa, querendo vira, vira, virou! O Flamengo se segura, mas precisa pensar na vitória, aperta a marcação, bem a cobertura do Mengão, Everton! Everton pegou, colocou para Kaique, Kaique que está jogando muito bem com a camisa do Mengão! Tem que passar lá na frente, a bola sobrou aqui para o time do Curitiba! Vitor, vem para o ataque, quem sabe o último lance! Luiz Cáceres, Henrique Almeida, tocou para a Kleber, e escapou da marcação, para o passeio, um gol! Bateu para o gol, bateu para fora! Comemora com alívio, Paulo Vitor! Olha o Kleber na força da raça, bateu para o gol, bateu para o gol, bateu para fora! É tiro de meta para o Mengão! Paulo Vitor vai cobrar o tiro de meta por aqui, tocou lá na direita para o Wallace, o Wallace para a Everton! E acaba o jogo por aqui! Flamengo 1, Curitiba, também 1! E é isso aí pessoal, se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui no canal Rodrigo Game 18! Eu começo com as próximas gameplays e muito mais! Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Copa do Brasil, UEFA Champions League! Canal Rodrigo Game 18! Aqui, o melhor time é o seu! Valeu!